Erikson, bom dia, Gilmar Aguiar, K8. Você está se sentindo como o nível da competição? Você esteve um tempo afastado, se reabilitando de cirurgia, voltou a equipe, é titular. O nível do campeonato, na sua opinião, vota fora para estar melhor colocado em termos de classificação? Bom dia. Cara, eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Foi um tempo parado, e a gente volta para um campeonato que é muito difícil. Eu acho que todos os clubes hoje, se a gente fosse colocar no início do campeonato, se a gente fosse olhar para a tabela, eu acho que nenhum de nós colocaria os que estão lá em cima hoje na tabela. A gente não falaria que eles seriam o líder ou o vice-líder, para ver o nível do campeonato, que é muito complicado. Alguns times com muito investimento que acabam nem conseguindo estar perto do G4. Então, é um nível muito alto, mas em relação a jogos e em relação a mim, eu vim me adaptando muito bem a essa minha volta. Edson, Rubens Avelar aqui do Portal do Globo Esporte. O trio de defesa tem se dado muito bem nas últimas partidas, tanto é que começou o segundo turno sendo uma das melhores defesas do campeonato, diferentemente do ataque. O quanto que a defesa pode ajudar o ataque a melhorar os seus números, ele é integrar tanto a defesa quanto o ataque, para ter uma melhoria ali no setor ofensivo? Cara, eu acho que, acho que num conjunto, a gente, uma cobrança nossa ali, né, da linha de defesa, a gente melhora um pouquinho o nosso passe, às vezes até a gente tirar um pouquinho mais direcionado para que caia as nossas meias, né, e eles consigam ter uma criação e uma movimentação já mais dos nossos beiradas. Eu acho que isso facilitaria um pouco mais para que a bola chegue um pouquinho mais redonda para eles ali. Edson, bom dia mais uma vez. O Chamusca, quando fala de você, ele sempre fala, o Edson é um zagueiro barra lateral, né? E como é que funciona esse posicionamento em campo? Depende muito de você, de você sentir que tem liberdade para subir como lateral, todo jogo é sempre a mesma coisa ou depende do adversário, é você em campo que tem a iniciativa de subir como lateral ou ficar mais preso como um zagueiro. O que o Chamusca pede para você e o que você faz em campo? Qual que é a sua responsabilidade tática em relação às duas funções? Cara, o Chamusca foi muito bom para mim nessa volta, pelo fato de ele me deixar à vontade ali. Eu posso acabar não atacando, eu posso só ficar ali postado, como eu posso atacar em alguns momentos, mas é mais um momento assim que eu sinta dentro do campo, dentro do jogo ali que o clima está bom, para ir, acho que nesse último jogo, como ficou com um a menos, acho que ali já começou a dar um indício maior, né? Da minha subida. E é isso, cara, conforme eu vou sentindo dentro do jogo, conforme a gente vai, movimentações ali que vão dando indícios, de eu começar a dar esse passo para frente e começar a andar ali na lateral. É isso, o Botafogo vai enfrentar um outro adversário que não vem bem na classificação, uma equipe que está brigando para não ser rebaixada para a Série C. O que o Chamusca vem preparando, você acredita, a própria comissão, que você vem para jogar por uma bola, você vai agredir o Botafogo? Como está sendo a preparação para esse jogo, para esse final de semana? Cara, eu vou muito pelos técnicos que vêm sendo das equipes. Então, o Barroca é um cara que ele propõe jogo. Tenho certeza que aqui ele vai querer propor jogo também. E a gente está tentando, hoje a gente vai ter um estudo sobre eles, vamos colocar tudo em prática. O pessoal já estudou sobre, já passou coisas para nós dentro do campo. E hoje nós mesmo, nós atletas, vamos ver algumas coisas para poder adaptar e para poder enfrentar eles. Edson, em algumas partidas em que o Botafogo saiu na frente do placar, desde a chegada do Chamusca, meio que automaticamente o Botafogo recuava um pouco mais. Isso é uma ordem dele ou é uma coisa que parte do time? Porque o Chamusca, quando chegou, falou que gostava mais de um jogo de posse. Então, como é que é essas instruções? Ele mudou de ideia? Ou parte de vocês? Não, ele não muda de ideia, cara. É um jogo. Então, a gente faz um a zero. O outro time, ele necessita de vir para cima. E às vezes acaba que sobressai. A gente também tem que tomar um cuidado para acabar não abrindo muito e tomar o gol. À toa, subindo, fazendo coisas que são desnecessárias. Quando você já tem um placar, é um campeonato da Série B que é muito difícil. Se você tem um a zero, é um grande placar. Você terminar, você vai ter três pontos. Então, a gente vai se adaptando conforme a partida. Se a gente faz um a zero e acaba baixando a linha, eu acho que hoje... Cara, eu assisti no jogo ontem de Inter e Fluminense. O Inter fez o gol e baixou as linhas. É o natural, é o futebol. Erickson, a Série B é diferente do Brasileirão, porque você tem muitas vagas em disputa. Libertadores, Sul-Americana. Então, você tem muitos times que chegam até o final brigando por muita coisa. A Série B é só disputa pelo acesso com os quatro primeiros. E o Botafogo está em uma posição que ele nem sobe e nem cai. É frustrante chegar nessa reta do campeonato e estar longe dessa disputa? Qual é a motivação do grupo para buscar bons resultados, bons jogos? Se não tem mais chance de subir e também não está ameaçado pela queda? A gente... Frustração? Eu acho que não. Mas, assim, não seria a palavra... Mas todo atleta quer algo... Eu, pelo menos, eu quero estar lá em cima. Eu quero brigar. Eu sou chato. Eu quero ganhar tudo que eu tiver. Então, começa pela motivação de... Nossa. Eu tenho o meu nome, eu tenho a minha família para levar para cima. E tem muitos ali que também são pais. Tem a família deles. Então, essa é uma grande motivação para nós. E jamais a gente vai querer ficar embaixo. Ou... A gente quer subir. E quanto mais pontuação a gente conseguir fazer, melhor para nós. Até para uma... Daqui a pouco... Eu não sei como funciona essa questão da Copa do Brasil, mas para que a gente esteja perto de poder participar daqui a pouco, com a pontuação, uma classificação melhor. Então, a gente vai nessa linha aí, querendo sempre o melhor para todos. Olha, se eu estiver na comissão técnica, vocês, jogadores, nas concentrações, nas viagens, vocês conversam entre si, trocam ideias, ou por quê? Contra equipes que estão abaixo do Botafogo, na classificação, a equipe, às vezes, não vai bem e nem sempre sai como vencedor? A gente conversa muito. Porque... A gente quer a melhoria, a gente sabe o que precisa, a gente sabe que a gente queria uma meta de estar mais lá em cima, e quando a gente tem essas conversas, a gente é muito claro um com o outro, para estabelecer uma coisa, um trabalho bom, para que a gente não acabe desnivelando a partida a partida, porque cada partida é muito difícil, independente de quem está lá em cima ou embaixo. Então, a gente pega essas viagens, algumas concentrações, para poder conversar e deixar tudo alinhado. Erickson, no próximo jogo, o Botafogo não vai contar com o Jean-Vieter, com o Madruga e com o Tark, né? O quanto esses jogadores fazem falta para o Botafogo, principalmente o Tark, que às vezes é o capitão do time, o Madruga, que vem num momento bom, concorrendo ao Prêmio Puskas, quanto vai fazer falta para essa partida para vocês aí? Vai fazer falta, claro, pela qualidade, pela experiência do Tark, do Jean, qualidade do Madruga, mas a gente tem jogadores que são de níveis muito altos, que estão prontos para jogar. E acho que durante o campeonato, muitos que vão entrar na equipe para esse próximo jogo já mostraram aqui o quão qualidade tem aqui. Então, a gente vai sentir falta deles, cada um tem uma experiência vivida, então isso conta bastante. Mas a gente tem jogadores que estão entrando que são bem preparados para esse jogo. O Erickson, uma curiosidade que eu tenho, você passou por um perrengue danado com a sua cirurgia, quase um ano para voltar a jogar, e agora o Botafogo tem três jogadores que estão numa situação semelhante à sua, o Solto, o Robinho e o Vitor Souza. O Solto até o caso mais avançado, mas também só volta a jogar no ano que vem. Você tem conversado com esses jogadores para passar um pouquinho do que você passou? Porque eu imagino que é uma situação difícil, você perder praticamente uma temporada inteira, você é jovem também, passou por isso pela primeira vez. O que você tem passado para esses jogadores para que eles possam enfrentar esse momento difícil da carreira e voltar a jogar em alto nível como você está conseguindo? Cara, converso muito com eles, a gente sempre brinca bastante que a gente tem como se a gente tivesse um bebê, que é uma gestação, que são quase oito, nove meses para a gente conseguir ser liberado, poder estar em campo bem, mas eu tento... já é a minha segunda, então eu já sei de recorde salteado o tempo, então eu falo para eles que é chato, é doloroso, cada dia é uma vitória dentro desse tempo de cirurgia. e tento passar o máximo de confiança para eles, cara, porque é uma lesão que ela tira a nossa confiança, ela tira o nosso poder de tipo, será que eu vou conseguir fazer isso novamente, será que eu vou conseguir? Mas eles veem muito bem, é impressionante a evolução deles, falo isso para eles e estou muito feliz com os três, com a recuperação dos três e tenho certeza que eles vão voltar muito bem. E aí E aí Obrigado.